Ah, eu vim aqui amor, só pra me despedir E as últimas palavras desse nosso amor, você vai ter que ouvir E perdi de tanto amor, ah eu enlouqueci Ninguém podia amar, assim eu amei E devo confessar, aí foi que eu errei Vou te olhar mais uma vez, na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Vou te olhar nos olhos teus, nos olhos teus Ah, saudade vai, chega e por favor, meu bem E deixe que pelo menos vou te ver passar Eu nada vou dizer, perdoa-se eu chorar Perdoa-se eu chorar Perdoa-se eu chorar